Bom, o jogo difícil, que era um jogo difícil, já pensado, né? Já se sabia que ia ser difícil e daí nada ajuda, né? Logo no meio do primeiro tempo ali, o Marinho sofreu esse pênalti do Jordan. Pênaltizinho bem mandraque, né? Bem... deu uma forçada ali, o juizão foi na dele, foi até a cabine do VAR, confirmou o pênalti e o Marinho fez o primeiro gol do Santos. O Marinho, bom jogador, né? O João Paulo, que estava voltando ali para a titularidade da Chapecoense, não conseguiu defender. Depois de sofrer o gol, o Chapecoense foi para frente, foi para cima, né? Foi para o ataque contra o Santos e o Mike foi um grande destaque. Tu vê que ele obrigou o João Paulo, o João Paulo do Santos, o goleiro do Santos, a fazer boas defesas. Inclusive o Mike, se a diretoria não conversou com o Mike ainda, já deveria estar ali como o nome primeiro da lista para a renovação, para a próxima temporada, porque tem feito boas partidas nessa temporada toda o Mike. Você vê que a Chapecoense foi muito mais agressiva, muito mais ofensiva do que o Santos. Só vê o lance da Chapecoense, mesmo estando atrás o placar. Mais um lance em que o goleiro teve que trabalhar. Só que o futebol da Chapecoense, essa temporada, nada ajuda. Aí foi o gol sofrido, o segundo gol já no segundo tempo. Aí você vê que a defesa falhou na marcação, falhou na cobertura. E o atacante do Santos, Marcos Guilherme, entrou sozinho no segundo pau ali, nas costas do Ezequiel para fazer o gol. O Lima ali, você viu na imagem, entrou porque o Denner sentiu uma lesão ainda no primeiro tempo, teve que fazer mudança forçada à Chapecoense. Esse chute aí é do Marquinho, garoto da base, 20 anos, entrou no jogo passado, entrou nesse de novo. Vai pegando confiança e ritmo de jogo, porque um lance desse aí precisa... O jogador precisa ter confiança. Ele teve confiança para chutar e vai ganhando cada vez mais espaço aí na Chapecoense, o Marquinho. Como tem que ser, assim como o Rodriguinho, assim como outros garotos formados na base da Chapecoense, tem que ter cada vez mais espaço nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Ontem eles aproveitaram a chance. Quase levou o terceiro nesse chute em Marcos Guilherme também, que o Marquinho saiu jogando errado.